Música O governo estadual vai descentralizar os recursos do Fundo de Assistência Habitacional do Estado de Santa Catarina destinado a programas habitacionais de interesse social. A alteração está no projeto de lei que foi aprovado pelos deputados e que prevê que a execução orçamentária, administrativa e financeira do fundo ficará sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social porém os recursos serão aplicados de forma descentralizada com a transferência do dinheiro direto para os municípios. Conforme a proposta, deverão ser atendidas famílias cuja renda mensal não exceda R$ 4.650 priorizando as que estão inseridas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Segundo o levantamento realizado junto aos municípios catarinenses o déficit de moradias de interesse social atinge 152 mil famílias. O deputado Silvio Dreve que foi o relator do projeto na Comissão de Finanças e Tributação. Nós estamos agora aprovando uma nova legislação criando um fundo habitacional que vai ser administrado pela Secretaria de Desenvolvimento Social e ao mesmo tempo o governo vai colocar recursos para construções para as famílias de baixa renda. Ou seja, pelo projeto de hoje o valor chega a R$ 4.650 por rendimento de família. Portanto, vai atender uma população que tem uma renda baixa, ou seja, uma renda pequena importante para Santa Catarina, mas mais do que para Santa Catarina é importante para as famílias que vão receber esta ajuda do Governo do Estado.